Quem é 17? Aí, levante a mão! Alô, Veneco Loco! Alô, Brasil! Alô, Raraima! Se liga! Para presidente, xai, vou tomar o 17! Para governo, vou tomar o denário! É dessa, meu irmão! Se liga! Chegou a eleição, contagião geral, ele não tem igual! Ele é trabalho, ele é rumo certo! Ele é progresso, saúde e educação! Eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra governo, o dono e o denário! Jair Bolsonaro, presidente 17! Alô, Brasil! Se liga! Encerra o RR! Alô, Veneco Loco! Se liga! Chegou a eleição, contagião geral, ele não tem igual! Ele é trabalho, ele é rumo certo! Ele é progresso, saúde e educação! Eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra presidente, xai, vou tomar o eu voto pra presidente! Jair Bolsonaro, eu voto pra governo, o dono e o denário! Eu voto pra governo, o dono e o denário!